Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem, e nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito dos novos desafios do capítulo 3. E muito obrigado pra todo mundo que tá me apoiando na loja de itens do jogo, tá bom? Bom, vamos começar então. Antes de comentar sobre os desafios, um detalhe, a Epic Games comentou no blog oficial deles sobre várias novidades desse capítulo. E eles comentam sobre as tarefas, eles explicam o seguinte, na temporada 1 do capítulo 3, as tarefas semanais não são mais iniciadas na própria ilha. Você pode conferir as tarefas disponíveis na página de tarefas do lobby, ou seja, você não precisa mais buscar um NPC pra pedir desafios. E assim você já sabe o que tem que fazer antes de embarcar no ônibus de batalha. Existem três tipos principais de tarefa e todos listados na página de tarefas. Você também pode acessar essa página durante as partidas. Além das tarefas diárias, que são liberadas obviamente todos os dias e atualizadas sempre às 11 da manhã, você também vai poder completar as tarefas cumulativas e as tarefas da temporada. Elas também ficam disponíveis durante toda a temporada. As tarefas da temporada são adicionadas todas as semanas, quinta-feira às 11 da manhã, e as tarefas cumulativas vêm em vários estágios. Elas te dão experiência extra adicional pra você concluir aí todos os estilos do passe de batalha. Ou seja, muita experiência nessa temporada. A Epic Games diz, não deixe de visitar o santuário para descobrir um novo tipo de tarefa, concedido por meio de um aparato de comunicação chamado simplesmente de O Dispositivo. Um dos primeiros desafios que você precisa fazer nessa temporada é encontrar esse dispositivo. Não é um desafio difícil, basicamente o que você tem que fazer é, lá na sua aba de tarefas você vai encontrar os locais que você pode encontrar esse dispositivo. O dispositivo é nada mais e nada menos do que uma mochila, uma maleta que você encontra próxima a esses locais aqui. Por exemplo, no pé da estátua do Fundação, um pouco mais na perna da esquerda, você vai encontrar uma maleta, e essa maleta é o dispositivo. Basta você pagar ele, e pronto, com ele você já pode entrar em contato com o cientista, e conseguir desafios e tarefas dele. E essas tarefas sim vão acontecer por toda a temporada, revelando os segredos do Grupo dos Sete. Bom, sobre as novas tarefas, basicamente elas estão divididas em tarefas diárias, temporada, dos personagens, no caso a Xanta I, e cumulativas. As tarefas diárias são bem simples e todas aparecem no mapa, da mesma forma que as de temporada. Por exemplo, descubra o dispositivo, você vai precisar encontrar um dispositivo, e você tem todas essas opções de lugar. Causa e dano a oponentes enquanto desliza pode ser em qualquer local do mapa, os anéis de fogo também são mostrados exatamente aqui no mapa. Então é bem simples, você vai conseguir sempre acessar a localização dos seus desafios dentro do jogo, tá bom? E o clarim de ar, ou a localização, fica exatamente no centro da cratera. Basicamente, então, esse é o sistema de tarefas do novo capítulo. As tarefas da Xanta é para você desbloquear as armaduras dela, e você precisa coletar fragmentos de gema em várias partes do mapa. Detalhe, todas aparecem também aqui nas localizações do mapa, tá bom? E basicamente, esses desafios não tem mistério nenhum. Por exemplo, no desafio dos cofres, os locais ficam ao redor do mapa, o minimapa mesmo mostra. Basta você ir para o último andar desses locais e você vai encontrar um cofre. Esse cofre pode ser aberto em equipe. E também, junto com os cofres, você já consegue completar o desafio de coletar o fragmento. Esse fragmento azul que fica na frente dos cofres. Além disso, você vai precisar encontrar esse mesmo fragmento em locais denominados. No caso, são os locais do mapa em que tem um nome em cima deles. Por exemplo, esse local aqui no deserto. Não sei o nome ainda porque ele não está liberado para mim. Porém, nesse local aqui você encontra um fragmento. Detalhe, esse fragmento que fica em locais denominados sempre vai estar a céu aberto. Numa localização um pouco mais exposta, tá bom? Ele não vai estar dentro de uma casa, por exemplo. Agora, os fragmentos dos postos de gasolina são esses postos aqui, maiores. E você encontra eles ou na frente do posto, dentro da loja de conveniência, sempre ao redor deles. Basicamente, esses são os primeiros desafios que você precisa completar. Como vocês viram, nenhum deles é complicado. E sim, você pode conseguir todos eles a partir da sua aba de tarefas do lobby do jogo. E nessa mesma nota, a Epic Games cita uma coisa bem interessante. Eles falam sobre os animais selvagens. Eles dizem o seguinte. Falando em novidades, os especialistas acreditam que há uma nova espécie de animal selvagem rondando pela ilha. De acordo com os estudos, parece ser uma criatura gigantesca. Então é de se impressionar que ela ainda não tenha sido vista por aí. Ainda não avistamos nenhum dinossauro na ilha nova. Talvez eles estejam com medo dessa suposta fera. Bom, eles se referem a essa criatura aqui que foi avistada no trailer de introdução da temporada. E eles citam ali uma suposta fera no final. Eu particularmente acho que não deve ser um animal feroz, mesmo porque nem tem cara de ser um inimigo. Agora, o que ele vai fazer se a gente vai poder montar, se ele vai dar loot, eu não faço ideia. Porém, é isso que a Epic Games comentou a respeito desse novo misterioso animal selvagem. Bom, e galera, comentando agora a respeito dos servidores congestionados. Sim, desde o início do capítulo 3, quando os servidores ficaram oficialmente liberados aí por volta de meio dia, vários jogadores estão tendo dificuldades pra fazer login no jogo. Eu particularmente fiz login logo em seguida, esperei uns 5 minutos aí, por volta de meio dia e 15 eu consegui entrar. Eu joguei uma partida, porém, eu comprei V-Bucks, não caiu na minha conta, eu fechei o jogo, demorei muito pra conseguir entrar. Depois que eu entrei no jogo, eu joguei uma partida, saí, novamente fiquei na fila de espera. E isso aconteceu mais duas vezes. Por exemplo, agora mesmo, enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô esperando uma fila por mais de 20 minutos. E o pior de tudo é que mesmo que você espere o tempo chegar até zero, isso não garante que você vai entrar no jogo. Por exemplo, você pode receber a mensagem, esperando na fila por 30 minutos, e no final dessa contagem o jogo simplesmente fecha. Esse é o problema. Então assim, o que eu sugiro pra vocês, considerando o que eu fiz e deu certo. Sempre que eu entro no jogo e dá direto esperando a fila, eu simplesmente fecho e abro o jogo novamente. Por quê? Eu fiz isso várias vezes e consegui entrar direto sem esperar nessa fila. E todas as vezes que eu fiquei esperando na fila, eu não consegui entrar, tá bom? Então não se preocupem, gente. Não é um erro que tá acontecendo só com vocês. O problema não é o seu console, não é o seu PC, não é a sua internet. É a própria Epic Games. Afinal, os servidores aí ficaram offline durante a noite toda. O jogo ficou offline. Então, são pessoas do mundo todo querendo conhecer o novo capítulo. Justamente por isso, esse congestionamento vem acontecendo, tá bom? Não desistam, vão tentando e não fiquem chateados. Isso é bom. Lembra um pouquinho aí o estilo do capítulo 1, quando a cada evento tudo ficava congestionado. Eu sei que é chato, porém faz parte. Bom, e uma mudança muito legal que aconteceu nesse mapa do capítulo 3, não sei se pode ser considerado mudança, afinal, um local antigo que retornou, é que a Epic Games colocou novamente a cabana do Atiranozis dentro do jogo. Exatamente a mesma cabana, com a mesma árvore de Natal, presentes e muitos baús ao redor. E bom, isso daí relembra muito o início do capítulo 2. Por quê? Na primeira temporada do capítulo 2, coincidiu exatamente com o evento de Natal, quando a gente recebeu essa mesma cabana dentro do jogo, e pior, ou melhor no caso, uma cabana do Atiranozis no lobby do Battle Royale, com presentes que você pode desbloquear diariamente. E, no final da temporada anterior, os leakers já estavam vazando, que a Epic Games estava retornando os arquivos dessa cabana do Atiranozis. E não a cabana do Atiranozis no centro do mapa, não. A cabana do Atiranozis lá do lobby de espera do jogo. Ou seja, é uma grande possibilidade que a gente receba agora, nessa temporada, um evento muito semelhante ao que a gente recebeu no início do capítulo 2, com recompensas grátis diariamente. E, se for exatamente igual ao que a gente recebeu no passado, a gente poderia estar ganhando skins grátis nessa temporada. Eu não duvido, a Epic Games faria isso exatamente porque eles repetem os eventos, mais ou menos, como aconteceram no passado. A nova temporada, o novo capítulo, atraiu muitos jogadores, então, eu acho que é uma grande possibilidade. Não está confirmado, porém, a gente vai descobrir muito em breve. Afinal, a gente está aí há praticamente três semanas de distância do Natal. E isso é muito pouco tempo, então, se a Epic Games for liberar qualquer coisa relacionada a um evento de Natal, Winterfest, como a gente já recebeu no passado, com desafios e recompensas grátis, possivelmente eles devem estar fazendo esse anúncio a qualquer momento durante essa próxima semana, possivelmente terça ou quinta-feira, quando, em geral, acontecem as atualizações ou liberações de desafios. Eu imagino que na quinta-feira seja mais provável, afinal, eles liberariam aí os desafios do Winterfest, o festival invernal, e então, a gente teria direito também às recompensas grátis completando esses desafios. Lembrando que todos os desafios têm relação com o inverno, e a gente pode estar recebendo eles novamente a qualquer momento. E, por fim, uma última mudança muito útil que a Epic Games fez. Quem nunca morreu sem material, enquanto seu parceiro estava caído e você não conseguia reviver ele, ao mesmo tempo, você também não podia pegar os materiais dele. Pois é, a Epic Games implementou uma funcionalidade nessa temporada que permite que os seus parceiros de time, ou até mesmo você, enquanto estiver nocauteado, drope os seus materiais. Ou seja, se um parceiro de equipe ou você estiver nocauteado e alguém precisar de material, você pode dropar pra essa pessoa. Com certeza, uma funcionalidade aí que vai garantir muitas vitórias que não aconteceriam no passado, ou pelo menos até as temporadas anteriores. Afinal, era muito normal de acontecer. Você sem material, teu parceiro com material, porém, não tinha como ele dropar. Então, legal que a Epic Games está mudando aí alguns detalhes simples na jogabilidade e que, com certeza, vão fazer muita diferença e tornar o jogo até mais divertido pra gente. Bom, a princípio, essas daí foram as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Não esquece também, se você gosta do meu trabalho, você pode sempre usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Isso não custa absolutamente nada pra você. Dá uma grande ajuda pro canal, principalmente agora. Evento de Natal, nova temporada, compre as skins de Natal e seu passe de batalha apoiando o canal. E assim, você vai estar dando uma grande ajuda. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.